Entrega, a gente vai. Pô, nos outros dias é girando a cidade. Hoje estava parado, pelo menos. Gente, boa noite. A gente está ao vivo agora no Facebook. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. A gente tem um suporte aí. Nós quero dar boa noite, então, a todas. Todos que estão aqui na sala, conosco. Também aquelas pessoas que estão assistindo, pelo Facebook, pelas redes sociais, esse debate tão esperado, onde o Rosteto e a Manu escutam as mulheres da cidade, as mulheres que constroem a nossa luta todos os dias, em vários setores, vários serviços, de vários prontos aí da luta na cidade. A provocação hoje é justo essa, debater como que está o diagnóstico, a situação que as mulheres estão vivendo na cidade. A Manu e o Rosteto já ouviram mulheres da cidade inteira nos encontros regionais, já escutaram as mulheres que fazem a cultura, fazem o carnaval, da saúde, da educação. E hoje a gente também vai debater sobre as políticas públicas para as mulheres, mesmo que seja de maneira transversal. E a gente está super feliz, porque aqui, a gente já, para chegar até aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp, que tem mais de 200 mulheres, Manu e o Rosteto, que debate, que mobiliza. A gente organizou um encontro preparatório para hoje, no dia 1º de agosto, que tinham mais de 60 mulheres, que a gente já vem preparando, já vem elaborando, parte do programa, para apresentar para vocês. E hoje a gente tem essa provocação, então, de ouvir aqui, várias mulheres que estão aqui para dizer um pouco dessa elaboração também, que estão no grupo, mas com certeza vão ter outras também aqui, que ainda não estão no grupo, mas que vão estar com a gente, e que também vão ser ouvidas aqui para vocês, com as suas propostas. Eu vou passar, então, de imediato para a Suelen, porque a ideia não é que a gente fique só debatendo aqui entre nós, mas que tenha bastante gente aqui para falar, para dar as suas contribuições. A Manu sempre, é uma mulher que sempre defendeu os direitos das mulheres. A gente teve um encontro antes, até é bom lembrar, que o único encontro que a gente fez, sem ser virtual, ainda antes do isolamento, foi sobre maternidade, sobre os meus primeiros dias, onde já surgiram algumas propostas. Então, a gente vem vivendo toda essa situação, combatendo as estruturas patriarcais e combatendo a política genocida liberada pelo Bolsonaro, nesse contexto todo, da diversidade, da pandemia, do coronavírus. E são muitos retrocessos, já que a gente vem tendo, desde 2016, um escandaloso aumento dos feminicídios, principalmente das mulheres negras. As mulheres estão ficando cada vez mais sem políticas de combate ao enfrentamento à violência. A Posto Alegre, é a nossa rede, ela praticamente não existe. Não tem abrigamento, não tem ninguém de vida acolhida, não tem um centro de referência, não funciona. A situação do Pondim também é super preocupante. Teve eleição em setembro do ano passado, era para ter sido tomado posse, a nova rejeição do Pondim. E até agora, as nossas companheiras vêm mantendo o Pondim vivo, mas legalmente, hoje, ele não está. Então, nós precisamos juntas eleger a Manuela e você para a gente poder cuidar e acolher as mulheres da cidade, para a gente melhorar a cidade toda, como a Manuela e o Chesneiro vêm colocando. Vou passar para a Suelen, então, um beijo, uma ótima noite de debate para nós. Sejam bem-vindos todos. Suelen, você é com o microfone desligado. Olá, então, uma boa noite a todas e todos que estão aqui presentes, os meninos que estão aqui. Fábio, obrigada. Então, eu gostaria de apresentar um conjunto da nossa dinâmica da noite, que nós, então, estamos fazendo essa proposta de ser um espaço de acolhimento, de escuta e um espaço seguro para que a gente possa trazer todos esses temas que a Fábio muito bem elencou, mas também a nossa realidade, a partir das nossas experiências territoriais, setoriais. Então, gostaria de comunicar, então, que nós construímos uma possibilidade de a gente ter até 3, perdão, até 20 inscrições de até 3 minutos, que a partir de agora, então, vocês fiquem à vontade em fazer as inscrições aqui no chat. Nós teremos, então, uma equipe aqui que já está aqui para pegar essas inscrições, a gente vai se inscrevendo e vamos abrindo esse espaço de escuta. Então, imediatamente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso futuro vice-prefeito, nosso companheiro, aliado de uma luta histórica, companheiro Miguel Rosseto, está com a palavra, Miguel. Eu sou, Ellen, que bom, viu? A Fábio, vocês que vão coordenar essa noite bonita, de todas as mulheres da cidade, de todas as idades, todas as cores, todos os bairros, e abraçar a Manuela, que está aqui conosco. Eu não estou enxergando, mas a gente tem que se enxergar nisso. Estou aqui, vê se agora você me enxerga, Miguel, vê se acende para ti. Enfim, mudou para a Manuela. Bom, querida, impressionante, somos mais de 100, 110 companheiras que se reúnem hoje, vai ser uma noite muito importante. Eu não sei, Manuela, se é a nossa última quarta-feira onde nós nos encontramos assim, é, com a cidade, todas as quartas, nesses últimos meses, nós discutamos a cidade, nas segundas, discutamos os bairros e estamos construindo a nossa agenda de mudança da cidade de Porto Alegre. Eu quero, essa é uma noite muito especial, a Manuela que vai falar, enfim, sobre aquilo que nós já acumulamos, sobre o nosso programa, sobre as ideias que nós estamos recolhendo e, portanto, é um, na verdade, a minha fala é um testemunho de um compromisso. Queria saudar a Celeste que está aqui com a gente também, presidente do partido, aqui a Celeste, a miséria da nossa executiva nacional, as companheiras. O PT vive um momento muito bonito, não é, gente? São várias mulheres, presidentas de zonais que estão aqui nos acompanhando, nas executivas, enfim, e eu queria saudar todas essas companheiras. Na verdade, a minha fala aqui é afirmar o compromisso, quer dizer, essa condição de vice-prefeito feminista, quer dizer, que carrega compromissos com essa agenda. não é isso, Manoel? Nós temos uma grande mulher feminista liderando a nossa cidade, a nossa prefeitura, e vocês terão, sim, nós teremos um vice-prefeito feminista. Essa é uma agenda fundamental para a nossa cidade. Nós queremos construir uma cidade sem violências, sem toda e qualquer violência. Nós queremos uma cidade que vai disputar, sim, politicamente, culturalmente, legalmente, o fim da violência, da violência física, da discriminação. do ódio e vai lutar, vai lutar para a construção de políticas públicas reais, verdadeiras, que cheguem na vida das mulheres, dos excluídos, e construam na vida das mulheres a ideia da igualdade, a ideia dos direitos, a ideia do respeito. Significa ter políticas, sim, de acolhimento, de saúde, de assistência, políticas para o mercado de trabalho, processo ao trabalho, a renda para a conquista das suas liberdades e autonomias econômicas que são fundamentais. Eu fico por aqui dizendo isso, eu fico muito feliz, assim, eu acho que Porto Alegre, nós queremos, é Porto Alegre de todas as cores, de todas as cores, mas pintar de lilás um pouco a prefeitura de Porto Alegre faz bem para toda a nossa cidade. Então, uma grande reunião para todos nós, um abraço para todas vocês, e nós temos uma data de encontro com esse futuro. Este sonho, eu digo isso como uma coisa bacana, este sonho de botar um pé nesse futuro, ele tem uma data de encontro que é o 15 de novembro. É uma data que nós queremos compartilhar e comemorar uma grande vitória política das nossas ideias, dos nossos valores, começar esta construção dessa vitória no dia 15 de novembro e colocar um pé nesta cidade do futuro que vai respeitar todas e todos. Então, um abraço a todos vocês, uma grande reunião e uma grande vitória política para todos nós nessa cidade que nós queremos libertária, da igualdade, que denuncie, que combate e que não aceite qualquer tipo de violência. Um abraço para vocês, uma boa reunião, tá, gente? Obrigada, companheiro Miguel. Fábio? Passar a palavra agora para a nossa futura prefeita, feminista, mãe, nossa escritora, jornalista, mestra em políticas públicas, Manuela Daz. Oi, gente! Nossa, eu estou passando vocês para o lado aqui e estou vendo muita gente de muitas lutas, fiquei indo com a tela para o lado, algumas com as fotos, outras com os vídeos, mas acho que é o encontro, me permito dizer, Miguel, é o encontro mais bonito que a gente organizou nessas quartas-feiras, um encontro, para mim, cheio de significados. Primeiro porque eu fui passando para o lado e vi mulheres que eu conheço de todos os lugares, né? Então, eu vi mulheres que eu conheço da nossa luta em defesa da educação e da escola pública, mulheres do movimento LGBT, como são as mulheres lésbicas, que eu enxerguei quando fui passando para o lado, vi as minhas companheiras que lutam contra a intolerância religiosa, passei por algumas mulheres que eu encontrei num outro momento da minha vida quando me tornei mãe e passei a me dedicar a partir disso a um conjunto de lutas que não compreendia a relevância antes, que não situava dentro do meu imaginário de mulher feminista, vi muitas mulheres do movimento comunitário que eu encontrei durante toda a minha trajetória política, lutando por escola, lutando pela vida dos seus filhos, para que seus filhos, mulheres negras que lutam para que seus filhos não sejam executados como são sempre os primeiros executados. Enfim, eu fui passando aqui para o lado, vi mulheres que foram conselheiras tutelares, como a Carmen, que lutaram contra a ditadura, e outras que são conselheiras tutelares, como a Cris e a Luelen, vi gente que foi vereadora comigo, como a Mafé e Celeste, muitas mulheres que querem ser vereadora, querem ser vereadoras, no plural, a gente já fica emocionada e começa a assassinar o português, né, gente? Muitas mulheres que querem ocupar o parlamento, enfim, eu estou bem emocionada, mulheres do movimento estudantil, vi cicloativistas, eu fui passando para o lado e fui vendo um pouco de cada uma das lutas que a gente se engaja, porque nós estamos em todos os lugares da cidade, e eu quero começar dizendo isso para vocês, para nós, esse encontro de hoje é um encontro muito difícil de ser organizado, né? Eu estou vendo agora mulheres da cultura, vai pipocando, vocês vão mudando de lugar e vão surgindo rostos de pessoas que eu conheço de muitos carnavais, de muitas lutas. Oi, Virginia, agora estou aparecendo mateando aqui embaixo. Por que é tão complexo para a gente esse encontro de hoje? porque a gente faz dois movimentos, né? Durante o processo eleitoral. Um, nós queremos construir um programa que seja direcionado à luta das mulheres, mas nós queremos desempacotar a pauta das mulheres. E isso atravessa a construção do programa, né? Porque, historicamente, nós somos colocadas dentro de uma caixinha, né? a caixinha relacionada às mulheres nos programas de governo dos homens. Mas, na verdade, nós sabemos que o conjunto das propostas de governo tem que ser atravessadas pela nossa existência. Então, nós nos reunimos para nos organizarmos enquanto mulheres que somos, mas eu começo afirmando essas múltiplas identidades e espaços que nós ocupamos na cidade, porque o nosso compromisso é um compromisso com pensar a nossa, né? Pensar a nossa condição de mulher em todos os temas relacionados à vida na cidade. Nesses últimos meses, eu e o Miguel, né, Miguel, temos feito um conjunto de encontros com lideranças da nossa cidade. Encontros sobre vários temas, né? Ontem reunimos com os municipários, a Fábio estava lá, assim como outras companheiras mulheres, reunimos com fórum de entidades, reunimos com educação infantil, educadores, saúde. Na totalidade dos encontros, nossos encontros de bairro, que algumas de vocês participaram, que terminaram nas segundas, que eram nas segundas, terminaram na última segunda, todos esses encontros são encontros em que a presença das mulheres, a participação das mulheres é majoritária. Identificando, então, duas questões já, né? A primeira, nós vivemos todos os temas da cidade e somos nós, as mulheres, que somos numericamente muito maiores do que os homens na cidade de Porto Alegre, somos nós que conduzimos a maior parte das lutas de resistência e de conquistas do povo de Porto Alegre. Por que eu trago esses dois elementos no início? Porque eu nutri uma convicção ao longo dos últimos anos, como mulher militante feminista que eu sou, que o parâmetro de uma cidade boa para as pessoas viverem é a cidade ser boa para nós, mulheres. Se a cidade for boa para nós, ela certamente será boa para todo mundo. Em primeiríssimo lugar, por isso que eu disse, nós não lutamos só pela gente. Nós, mulheres, nos encontramos na luta lutando por uma sociedade que seja, que garanta a dignidade de todos e de todas. Nós lutamos pela nossa vida, mas nós lutamos pela vida dos nossos. E, portanto, se a cidade é boa para a gente, certamente nós só consideraremos boa uma cidade para a gente quando ela for boa, por exemplo, para usar um tema que várias de vocês dialogam permanente comigo para os nossos filhos. Como pode ser boa uma cidade para todos se nós temos um déficit de 12 mil vagas na educação infantil? É evidente, e eu conversei isso com a turma no nosso encontro que debateu políticas relacionadas às crianças e adolescentes, é evidente que eu sei que a creche e a escola de educação infantil é um direito da criança. É um direito da criança ser acolhida, é um direito da criança ser devidamente estimulada, é um direito da criança conviver com os seus e brincar, ter acesso ao lúdico, mas nós sabemos que a garantia desse direito para a criança é diretamente ligado à nossa condição de independência, porque somos nós, na maior parte das vezes sozinhas, que cuidamos dessas crianças. Então, se a cidade não aparece cumprindo o seu papel, garantindo a existência dessas vagas, somos nós as que ficamos desempregadas ou vulnerabilizadas no mundo do trabalho, porque somos nós que cuidamos delas. Vejam a ironia do destino. Eu estou começando a anunciar todo o plano de governo antes, gente, porque tudo que eu anuncio o Marquesan corre e faz. Estou com esperança que nos próximos meses ele dê uma ajudada na vida do povo, porque três anos e meio sem cuidar, né? Aliás, eu fiquei pensando que eu podia concorrer, Miguel, até o final do ano a ombudsman dele, sabe? Porque eu faço a crítica, ombudsman é o cara do jornal, eu sou jornalista, né, gente, que faz a crítica para o jornal reparar, porque tudo que a gente está criticando ele está tentando remendar. Ele diminuiu nos últimos anos mais de duzentas, duzentas e vinte e umas vagas, ou duzentos e sessenta e uma vagas, Miguel, me faltou um número agora, nas creches, né? E ele diminuiu, e ele aumentou só seiscentas vagas na educação infantil quatro ou cinco anos. Claro, ele fez uma gambiarra, para usar uma expressão popular, né? Ele diminuiu nas creches, que ele não é obrigado a manter, e aumentou na educação infantil, diminuiu nas mesmas escolas, né? Pediu para as escolas fazerem esse movimento, muitas das nossas conveniadas, para poder garantir, tentar cumprir a sua obrigação. Aí, pasmem, né? Alguém que diminuiu mais de duzentas vagas de creches, e que aumentou só seiscentas em três anos e meio, hoje anunciou a criação de duas mil novas vagas, né? Vejam o que uma eleição faz com um homem, né? Que desconhece a realidade das mulheres durante toda a sua gestão, e que, na época, a eleição tenta correr atrás do prejuízo. Da mesma forma, gente, nós vivemos, eu estou falando sobre um tema de educação que, em tese, não é relacionado à nossa vida, que é relacionado à vida das crianças, é um direito das crianças e não nosso acesso à creche, mas que é diretamente relacionado à vida, sobretudo, das mulheres mais pobres, né? Porque o nosso feminismo tem que ser um feminismo popular, que sabe das nossas diferenças umas das outras, que se dá conta dos lugares que nós estamos e que luta pela emancipação de todas nós, né? Nós não somos todas iguais nessa luta, não estamos todas no mesmo lugar, vivendo a mesma cidade, atravessadas pela mesma desigualdade. Mas vejam outro dado relevante, Porto Alegre celebra, e tem muitas razões para celebrar, porque todas as vidas importam, uma diminuição expressiva do número de homicídios, né? Globalmente, quando nós olhamos o número dos homicídios, Porto Alegre é uma cidade que vive com menos violência. Vou usar o termo violência associado a homicídios, né? Para a gente imaginar. As pessoas vivem com mais paz se morrem menos gente, não é assim? É, só que morrem menos homens. O feminicídio aumentou na nossa cidade no último período, né, Ariane? Por que aumentou? Porque não é um crime motivado pelas mesmas razões. O cercamento eletrônico da cidade, que é feito para diminuir furto de carro, né? Ou as patrulhas gerais que fazem com que o número de roubo de banco e latrocínio seja reduzido, não é a política eficiente, eficaz, para combater o feminicídio que nós sabemos as causas. E as causas são culturais, são socialmente, é o machismo arraigado na nossa sociedade. Portanto, eu falei sobre esses dois itens, que são itens genéricos do olhar sobre a cidade, que são reveladores de como nós, mulheres, não vivemos em condição de igualdade com os homens em Porto Alegre. Embora esse seja um espaço de escuta, né, Miguel? Nós viemos aqui para escutar vocês, e eu sei que vocês têm demandas de todas as áreas de diferentes olhares sobre a cidade, eu quero começar esse encontro assumindo dois compromissos que, para mim, são muito importantes, ou três, Fábio, vou colocar um terceiro, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, o que não era para ser compromisso tem que ser, o que era para ser obrigação tem que ser compromisso. O primeiro é de construir uma administração, um governo, né? Ser a primeira prefeita de Porto Alegre me faz ter uma responsabilidade, só de falar a frase a gente já fica, quem tem noção da responsabilidade, né, Silvana? Já fica assim, né? Já ser a primeira prefeita eleita da cidade de Porto Alegre me põe a responsabilidade gigantesca de saber que eu tenho a obrigação de fazer dessa cidade uma cidade em que as mulheres vivam com dignidade, né? E isso, para mim, precisa ser construído dialogando permanentemente com os movimentos de mulheres, com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, com as mulheres que atuam nas diferentes associações comunitárias, com os coletivos que se organizam, com os espaços de luta específica nossas, das mulheres, mas também reconhecendo o protagonismo das mulheres em múltiplos espaços da nossa cidade que são permanentemente invisibilizados pela atual administração. Portanto, nós queremos governar, eu quero ser em parcerada com o Miguel, a primeira prefeita mulher, governar com mulheres, mas dialogando com as mulheres que constroem a nossa cidade, que constroem as políticas com recorte de gênero, mas que constroem também a educação, a saúde, a assistência e as demais políticas que são as que nós precisamos para reconstruir a cidade e garantir dignidade para o nosso povo. Se as mulheres são a ponta de lança das políticas públicas, são essas mulheres que precisam ser ouvidas para que nós construamos respostas para os nossos problemas que se amontoam com o passar dos anos. Isso é o que eu ia dizer que não ia ser compromisso, mas é que no tempo atual que o prefeito não escuta nem o pessoal do mercado que está do outro lado da rua, a gente dizer que vai escutar, tem que ser compromisso assumido porque do lado de lá esqueceu que Deus deu dois ouvidos e uma boca para escutar mais que fala. O segundo compromisso que eu quero assumir com vocês que é um compromisso com as nossas crianças, mas que para mim, mulher que sou mãe há pouco tempo de uma criança, sei e consigo imaginar a diferença que faz na vida cotidiana é o compromisso de nós zerarmos o déficit de vagas na educação infantil da nossa cidade. É um direito das crianças, mas é absolutamente vinculado à emancipação e à liberdade e à condição de trabalhar das nossas mulheres mais pobres. Os dados nos mostram que na região metropolitana de Porto Alegre e Porto Alegre, como nós já sabemos, nós mulheres feministas já sabemos, ser mulher, chefe de família e mãe solo é elemento determinante, sobretudo entre as mulheres negras, para a condição de pobreza. E se nós precisamos garantir políticas de trabalho e renda, como temos pensado e é eixo central do nosso programa de governo, nós precisamos saber que se as políticas de trabalho e renda não garantirem, associado a elas, o lugar para os filhos dessas mulheres estarem, a política de trabalho e renda não é eficaz para as mulheres mais pobres da nossa cidade. Portanto, não adianta gerar emprego se os empregos não atingirem as mulheres, porque elas continuariam em tese sem ter onde deixar os seus filhos. E o segundo é uma proposta que eu pensei bastante, o Miguel sabe que eu tenho ela na minha cabeça, é algo que eu me apaixonei quando estive no Maranhão, junto com o governador Flavidino, que é uma experiência que foi inaugurada quando nós governávamos no Brasil, o Miguel chama Casa da Mulher Brasileira, que é uma política que deveria ser tocada pelo Estado, né, Ariane? Deveria ser tocada pelo Estado, porque tem relação com a vinculação, com a criação de um espaço único de atendimento às mulheres vítimas de violência, um espaço em que poder judiciário, delegacias, acolhimento, enfim, proteção das crianças, né? Inclusive, a transição e o albergamento, eu vou usar essa palavra que eu nem sei se existe, albergamento, acho que deve existir, se não existe, é boa, a gente podia criar, né? Mas, assim, o sistema de atendimento à mulher vítima de violência funciona em um único espaço, sim, Cris, mas eu não me refiro ao acolhimento, eu falo, inclusive, a transição, a saída de casa, né? Albergar essa mulher com o seu filho para que ela possa imediatamente ser protegida do agressor, já que a maior parte das mulheres que foram vítimas de feminicídio em Porto Alegre sequer tinham medidas protetivas deliberadas, né? Por quê? Porque há a ausência total de falar sobre isso, de conscientizar sobre isso, de levar informação para a nossa população sobre o pretexto de que isso é coisa de comunista, feminista, e eu sou mesmo comunista e feminista, então nós vamos falar mesmo com as pessoas sobre o que é violência de gênero, sobre o que é feminicídio, sobre como denunciar, sobre onde denunciar, e eu quero terminar o meu governo em quatro anos garantindo a casa da mulher de Porto Alegre, né? um espaço em que as mulheres não sejam vítimas de sucessivas violências depois de terem sido vítimas de violência dentro das suas casas. São dois, né? São dois desempacotados. Eu vejo a Virgínia e poderia até falar sobre a gente lutar pelo fim da violência obstétrica na nossa cidade, sobre a luta da manutenção de fêmea, né, Virgínia? Sobre o fechamento de hospitais que são referências para a saúde da mulher e neonatal, mas eu queria assumir com vocês publicamente, a gente só fez isso num outro encontro, né, Miguel? Que foi da diversidade sexual da população LGBT. Por quê? Porque eu realmente olho, né, viro, sabe? A gente vai construir o programa de governo e é assim, né, Miguel? A gente olha de um lado, olha de outro, vai para um tema, vai para o outro, né? Olha a cidade, sacode a cidade, mas eu não podia ser diferente, né, como todas vocês. Quando eu olho para a cidade, eu sempre vejo onde nós mulheres estamos, né? O que nós estamos fazendo? E eu acho que esses dois dados são muito definidores da cidade que nós somos, do ambiente hostil que nós somos para muitas das mulheres, da invisibilização e desvalorização das nossas vidas. As nossas vidas não valem menos, não podem valer menos, é impossível que se celebre diminuição de homicídios, aumentando as nossas mortes, né? E é impossível que as pessoas se conformem com uma cidade que não acolhe as crianças e por isso empobrece as suas mulheres. Um bom encontro para todas nós. As inscrições encerraram durante a minha fala, a Suelen informou ali embaixo, né? Então, agora eu e o Miguel escutaremos vocês. Obrigada pela participação de todas. Eu vou seguir virando quadradinho para quadradinho para o lado para encontrar mais rostinhos de vocês. abram as câmeras, gente, senão eu só fico vendo aquelas inicial de nome, umas fotos maquiadas, vocês ficam tudo bonitas. Eu não sei botar foto no Zoom, né? Vocês tudo têm umas fotos bonitas, maquiadas ali, Miguel, e eu parece só um M se eu fecho a minha câmera. Eu queria fazer uma foto toda assim que nem vocês. É cada uma que vocês me aparecem. Você também não está entendendo o assunto, Carmen? Mas é que essas mulheres todas aqui, elas põem uma foto bem bonita. Aí elas fecham a câmera, vão jantar, vão ficar ali, ficam só nos ouvindo e aparece uma foto que elas estão nu, né? Estou sabendo como é que funciona isso aí. Estou sabendo. Eu às vezes fecho para mastigar, né, amiga? O pessoal já está acostumado. Bom encontro, gente. Manu, tão bom te ouvir. Nos enche todas de esperança, né? Se a gente quer te ver lá e fazendo tudo isso, que a gente sabe que vai estar em ótimas não, diferente, de como estamos agora no meio dessa crise. Vamos começar, então, a chamar as inscrições de encerrar. A Mulherada se inscreveu rapidamente, está todas muito afim de falar, de colocar para vocês os propósitos. A primeira inscrita é a Bruna Rodrigues. Bruna está com o áudio ligado já, se apresenta. Boa noite, gente. Nesse minuto, vou avisar. Boa noite, Manu. Boa noite, Roseto. Boa noite, Mulherada. Estava aqui pensando, ouvindo a Manu. Isso, eu acho que tem, a Manu tem uma marca, a nossa candidatura, tem uma marca, é a marca de quem não tem medo de ousar. A Manu se comprometeu aqui em a gente ter um plano para acabar com o nosso déficit de vaga na creche. Eu me encontrei com a Manu quando lutava pela conquista daquela vaga que, para mim, era decisiva e fundamental. Ontem, Manu, nós tivemos um encontro, meu primeiro encontro de mulheres feministas foi lindo, foi muito emocionante. Nós, eu vi, estamos elaborando um documento para te entregar de qual a cidade que nós queremos viver, qual a cidade que a gente sonha em ocupar. Mas, parte de tudo que a gente debateu, tu já está sintonizada, né? São compromissos que a gente precisa firmar. Eu quero viver numa cidade onde a nossa juventude ou as nossas mulheres não tenham medo de perder os seus filhos, porque os nossos filhos, e essa é uma conversa que a gente tem há muito tempo, os nossos filhos nas nossas comunidades continuam morrendo. A gente ainda não tem nenhum centro de capacitação, nenhum centro cultural nas nossas comunidades onde a nossa juventude possa viver, possa curtir a sua juventude, possa produzir culturalmente, profissionalmente. Essa é uma demanda que toda a cidade tem. Quando eu ando pela cidade e eu converso com a nossa gurizada, a gente sempre se pergunta em qual lugar que nós queremos que a nossa juventude ocupe. Eu acredito que ter centros culturais e que também dialogue com a demanda de trabalho das nossas mulheres é essencial. Eu fico pensando ali na Cruzeiro, no lugar onde eu nasci e me criei, que nós temos uma grande estrutura, que é uma escola fechada, que podia hoje estar capacitando mulheres, estar trabalhando com a nossa juventude e ela está lá com os portões fechados, mas com a traseira aberta e sendo utilizada por outras formas que a gente sabe que atuam aí. e eu também queria aqui falar sobre algo que eu acho que é muito importante, que é a escola de turma integral. Eu acredito que não tem como a gente pensar numa cidade que viva, onde as mulheres tenham liberdade, se a gente pensar na escola, se a gente remodelar a escola. Nossa mulherada não trabalha quatro horas por dia, né? A nossa mulherada trabalha o dia inteiro e, portanto, precisa de ter um atendimento integral para as suas crianças, né? Eu sempre penso que quando eu saio para trabalhar ou quando eu saio para estudar, a Camille, ela tem aula durante quatro horas, né? Esse outro tempo, a Camille está em casa, mas as filhas dos meus amigos não estão em casa, né? Estão na rua e a gente sendo ali assediados por qualquer outra forma. A gente sabe que hoje quem disputa a nossa juventude não somos nós, né? A gente precisa ter uma cidade que seja para todas nós. Eu concordo contigo, acho que a gente, se a gente tiver uma cidade que pense nas nossas mulheres, a gente vai ter uma cidade que pense no conjunto da nossa população. Então, beijo, grande abraço para todas e um ótimo encontro. Pô, nós lutamos por creche desde 2004, né, Bruna? Vai ter que ser agora. Né? Então, obrigada, Bruna. De imediato, então, vamos passar a palavra para a nossa companheira Marcele Malta, por gentileza, minha querida. Fique à vontade, tem três minutos, comunicamos quando faltar um. Saudades de ver o toque, atendendo um pouco mais, mas não menos mais. para os representantes dos shoppings, para mim, está parecendo um áudio dos representantes dos shoppings. Pode falar, Marcelinha, acho que está com o microfone ligado já. Quer chamar a próxima inscrita enquanto a gente tenta resolver? Estou tentando localizar ela para ver se vejo o áudio dela. A gente atendeu a solicitação da Fernanda Vicari, que tem uma live agora, que a gente adiantou a falar dela. Fernanda, pode falar agora enquanto a Marcele liga o microfone, por favor? Posso, posso falar sim. Tá, obrigada. Tá. Beleza. Beleza. Boa noite a todos e todas. Estou novamente dando uma live da Marno e do Rosseto. Eu estive falando sobre a questão do transporte como mulher com deficiência na live do diálogo com pessoas com deficiência que nós tivemos. e eu venho aqui falar, como mulher com deficiência e trago primeiro um dado para saber quem nós somos enquanto população. Nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e 23,9% dessa população tem alguma deficiência. E, desse total 25,8 milhões são mulheres e a grande maioria das mulheres com deficiência também são mulheres negras. Eu venho falar da questão da mulher com deficiência para que o nosso tema, a nossa temática ela seja reconhecida e não seja pautada somente por pessoas que sejam mães não, por mães de pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós crescemos, nós nos formamos nós nos envelhecemos, nós ocupamos espaços, nós nos fortalecemos e a gente pode falar por nós mesmos. Respeitando sempre o nosso protagonismo sente as pautas que nós elegemos como prioritárias, muito embora agora seja difícil falar de prioridade quando a gente não tem praticamente nenhum tipo de política pública que contemple o nosso segmento. Também que as nossas demandas sejam percebidas e respeitadas para além da acessibilidade, pois elas vão muito além de rampas e de libras. Que o entendimento quanto a nós mulheres com deficiência seja percebido na forma que atravessa todos os debates, pois nós mulheres com deficiência somos negras, somos estudantes, somos mães, somos lésbicas, somos bissexuais, somos trans. Nós atravessamos todas as demais demandas e temáticas. E quando a Manu estava falando dessa questão de albergar mães com filhos que sofrem violência, eu fico pensando como que nós, mulheres com deficiência, não temos acesso à rede de ensinamento da violência. Então, assim, que essa seja sempre uma pauta que seja reconhecida como prioritária, se a gente pode falar nesse sentido, porque nós sim somos vítimas, nós sim não conseguimos acessar sequer os locais de denúncia, sejam as DEAN, sejam os centros de referência de atendimento das mulheres. E que a central de lidas possa ser também uma prioridade, é que as mulheres suídas possam também acessar não somente a rede de ensinamento, quanto os demais serviços. É isso, obrigada. Marcelita, Marceli? Oi, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Obrigada, três minutinhos. Marceli, é tua, Marceli. Não me convida pra nada, né? Eu não fico... Ah, que desaforada, gente, isso não vale nada falando isso, tá sempre em tudo comigo. Só em foto. Não tem mais foto? Fica bem? Tô bem, graças a Deus, tô muito frio aqui. Muito frio. Que bom te ver. Manu, assim, é um orgulho muito grande fazer parte dessa live, né? Na outra que eu fui convidado não tinha como participar, porque tem dias que a gente participa de quatro, cinco, seis, e é muito complicado. Eu queria falar um pouco, assim, da nossa população trans, né? Eu sou Marceli Malta, Lisboa, todo mundo já me conhece, creio que sim, né? E sou presidente de uma ONG de travestis e transexuais do Estado do Rio Grande do Sul, né? E sou a presidenta da Rede Trans Brasil atualmente, né? E sou uma representante da Rede Latina Americana, né? Que é uma organização do Caribe, né? Da Argentina, né? E que faço parte desse grupo que é tão importante da nossa visibilidade, dar visibilidade ao nosso movimento, né? Porque quando a gente fala em população trans, né? Muitas vezes a gente é vista como a marginalidade da sociedade. Sempre foi assim, né? A gente, a última pesquisa que a gente fez, né? Manu, eu quero dizer que, e a todas as companheiras aí presentes, que somos 96% ainda que estão na prostituição, né? Não porque elas querem, mas sim porque a sociedade as impula naquele espaço que acha que é o espaço que elas têm que ocupar, né? Que muitas são universitárias, têm o segundo grau completo e não conseguem emprego, né? Então, essa é uma questão muito importante para a gente conseguir acolher essa população nesse momento, né? porque nesse momento para mim é o pior momento que pode a gente ter e eleger uma pessoa que tenha afinidade com a nossa população, que sabe realmente falar que somos mulheres travestis, mulheres travestis, e homens trans, né? Então, eu quero dizer para mim esse momento a Manu eu acho que vai fazer um um trabalho maravilhoso com a nossa população que tanto precisa porque o governo não escuta nós já faz muito e muito muito tempo, né? Que não nos escuta as nossas demandas que a gente precisa tanto quanto o governo do estado do Rio Grande do Sul quanto o governo do Brasil inteiro inclusive o nosso amado presidente da república que não quer nem saber da nossa população LGBT, né? Mas estamos na luta sempre a gente teve várias conquistas mas muitos retrocessos também que que aconteceram no longo do tempo, né? A Manu sabe que sempre quando ela senadora e estava lá em Brasília deputada federal sempre nos acompanhou nas lutas, né? e quando a gente vê homens lutando pelo nosso tema eles não citam a palavra travesti profissionais de sexo as travestis estão lá na ponta elas estão na calçada porque estão na chuva estão passando dificuldades nesse momento que é tão difícil eu acredito Manuela que a gente pode sim e deve fazer porque a gente é existência e é luta diariamente não adianta a gente falar de uma população de mulheres só de mulheres cis, mulheres lésbicas mulheres negras mas nós também estamos lá na ponta no último na última fila do trem para pegar então queria dizer para mim é um prazer imenso Manuela muito, muito, muito grande de poder estar aqui contribuir na sua luta tudo que você precisar da minha parte como presidente da Igualdade RS pode contar comigo um grande beijo para vocês e mais uma vez Manuela obrigado pelo convite obrigada Marcelo fiquei tão feliz de te ver obrigada linda maravilhosa vou lá te visitar no cabinete vai gabinetar comigo vocês estão muito gabineteiros nós vamos encontrar na rua gente esse gabinete vai para a rua pode ser na rua pode ser na rua sim um beijo um beijo meu amor um beijo para todas um beijo itinerante coisa boa então agora a próxima é Silvana Conte camarada Silvana Conte querida boa noite quero dar um grande beijo e abraço na Manu no Rosseto e a todas vocês gurias de luta que sempre estão nas boas lutas nas ruas e em todos os lugares da cidade vou ser bem breve porque estou muito animada acho que nesse período de pandemia a gente ter um encontro como esse não é pouca coisa porque a gente está vendo aqui o mapa da cidade e eu acho muito legal Manu essa intenção do programa de enxergar a cidade nos seus territórios e uma questão que eu acho fundamental é que a gente precisa de um novo modelo de gestão é isso né um modelo de democracia radical e que a gente possa aproveitar a inteligência coletiva da cidade e eu acho que é isso que o programa tem feito né conversado com todo mundo ouvido todo mundo e a gente construiu no nosso encontro de mulheres essa questão da casa das mulheres de Porto Alegre olha só olhando o mapa da cidade olhando né o IDH olhando o índice de analfabetismo o índice de reprovação essa gama de coisas que estão sendo estudadas a gente tem uma grande possibilidade de ter lá na Restinga uma casa das mulheres de Porto Alegre eu acho que a gente pode ter várias não precisa ser uma porque a gente tem por exemplo na escola La Rie que é na Restinga ela está dentro junto com um espaço de assistência social ela está do lado do conselho tutelar ela está do lado do posto de saúde e tem um equipamento gigante lá que está ocioso que no último período outras gestões mas principalmente a gestão marquesã deixou o equipamento completamente fechado e sem possibilidade das comunidades acessarem então olhando o mapa da cidade olhando todos esses índices acho que seria muito legal que a gente tivesse num espaço como na Restinga e vários outros também tem um perto da Cruzeiro tem um na Zona Norte a gente olhando o mapa a gente tem condições de atender essas demandas de ter essas casas das mulheres da cidade no seu território para que possa ser porta de entrada de todas as políticas acho que é bem importante e para finalizar acho que também é importante a gente pensar num sistema de proteção e acolhimento às mulheres que vivem em vulnerabilidade social acho que a gente tem condições a gente tem essa inteligência coletiva aqui e fora daqui com as nossas companheiras que estão sempre na luta nos seus territórios criando as suas crianças sendo chefas de família e vivendo nesse período de pandemia acho que pensar na cidade pós pandemia nesse novo normal é enxergar os territórios com as lideranças das mulheres tendo a nossa primeira prefeita e o nosso querido vice-prefeito feminista acho muito bom isso Miguel um grande beijo viu obrigada Silvana Fabila Oi gente boa noite boa noite Manu boa noite Roseta boa noite Pab Suelen estou muito feliz de estar aqui com vocês com essa mulherada aqui de luta conheço boa parte das mulheres que estão aqui também e algumas mulheres novas que também têm se somado nessa luta com a gente acho isso muito positivo em especial porque a campanha por mais que a gente esteja passando por um momento de pandemia e isolamentos e que tudo isso esteja acontecendo de forma virtual tem tomado cada vez mais uma proporção maior e mais gente tem se somado nessas construções e eu fico muito feliz com isso esse tem sido um encontro bem grande aqui acho que vão sair grandes propostas dessa nossa noite desse nosso encontro eu vou ser bem rápida porque eu acho que algumas propostas que já foram trazidas aqui me contemplam e tem muitas mulheres para contribuir também mas me apresentando eu sou Fabiola construo sou atualmente presidenta da União da Juventude Socialista em Porto Alegre sou pré-candidata vereadora pelo movimento coletivo nossa candidatura coletiva aqui em Porto Alegre e eu queria trazer para cá uma proposta que eu acho que seria interessante da gente pensar quando a gente fala da construção de políticas de combate à violência de forma integrada eu acho que seria interessante a gente pensar por exemplo numa perspectiva também para a juventude eu tive um período vivendo e participando vivendo no Maranhão e participando de alguns projetos que foram construídos lá também e a gente chegou a construir uma caravana nas escolas que era um espaço que a gente poderia falar sobre saúde sexual e também sobre debate de gênero eu acho que quando a gente fala de combate à violência é importante a gente também tratar isso na escola que são os espaços que a gente pode falar com as meninas com os meninos e também pensar numa perspectiva da educação sexual poder pensar também nessa questão de combater as violências que existem que às vezes a gente acaba não conseguindo tratar e uma outra questão que eu queria trazer para cá é da gente conseguir construir também uma parceria inclusive com os próprios bares eu lembro que quando a Manu era deputada estadual se construiu aquele adesivo sobre lugares que aceitavam e que eram acolhedores para as mulheres também no momento da amamentação então a gente conseguir pensar em parcerias com os bares que também combatem a violência e o assédio que existem nesses espaços então acho que seria interessante a gente pensar um pouco nisso no mais é isso mulheres boa noite e tenho muita esperança que vamos vencer e derrotar esses projetos que tem sido apresentados aí vamos ter a primeira prefeita mulher e feminista em Porto Alegre obrigada obrigada Fábio muito obrigada agora a próxima inscrita é com a nossa camarada Abigail Pereira Abigail a palavra querida vai lá obrigada Suelen e a Fábio que estão coordenando essa nossa reunião boa noite nossa querida Manu nossa próxima prefeita e o Miguel boa noite a todas essas essas mulheres mulheres aqui de todas as idades mulheres negras e não negras está linda essa plenária aqui de tantas mulheres nós estamos fechando esse ciclo com chave de ouro né Manu e Miguel bacana todas essas reuniões que foram feitas é um debate extremamente importante e nós ouvirmos assim tantas opiniões como as pessoas querem ajudar a reconstruir Porto Alegre indicando os problemas e indicando as soluções então eu diria nós que estamos numa cidade que já foi o palco da participação popular onde nós tivemos aqui orçamento participativo nós estamos também inovando no planejamento participativo na medida em que todos estão sendo chamados a dar as suas opiniões e construir esta esta cidade nós precisamos nos olhar para dar conta de uma justiça espacial nós olharmos para o espaço onde nós vivemos e buscar de verdade o sentido da elaboração por meio de uma construção social de um projeto para Porto Alegre que dê conta de uma infraestrutura por exemplo que a gente sabe que não é neutra não é neutra para o gênero não é neutra porque precisa fazer com que homens e mulheres se beneficiem em igualdades de oportunidade de geração de oportunidades então para nós é extremamente importante que esse debate todo tenha ocorrido nós podemos dizer que a partir de ouvir aqui a Manu dizer sobre a casa da mulher de Porto Alegre onde uma casa em que tem acolhimento abrigamento olha só que delícia nós precisamos cocriar mesmo e caminhar e caminhar é feminino vamos lá caminhar é feminino eu termino nesse um minuto dizendo desse momento tão difícil que nós estamos vivendo mas dizer que hoje é dia é da arte né dia da juventude gente aí não tem como não lembrar né é da Manu é na aprovação do estatuto da juventude da nossa lei lá que instituiu né os direitos dos jovens os princípios as diretrizes as políticas e aqui nós temos tantas jovens né e que como a Fabíola que acabou de falar e criando indicações extremamente importantes nós estamos assistindo ao Marquesan já em campanha ele disse que ia trazer a internet para a volta às aulas e as aulas é online e cadê a tal da internet aí hoje ele anuncia mais vagas para creches e a gente sabe que isso faz parte desta campanha já antecipada e que é só uma promessa porque nesses três anos e meio ele não cumpriu com nada então estamos juntos Manu vamos dar contas de recriar essa cidade alegre novamente com toda essa mulherada com toda essa força que estão demonstrando ao longo dessa toda essa audição que está sendo feita essa escuta em que tu e o Miguel fizeram certamente nos veremos em outros formatos de encontros mas foi muito rico todos esses debates que vocês nos propuseram nas segundas-feiras nos bairros nas quartas as reuniões temáticas em que nós estamos encerrando hoje parabéns Manu vocês estão nos liderando mesmo com esta esperança que nós precisamos trazer para toda Porto Alegre obrigada obrigada agora a gente quer chamar a Márcia Fernandes presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher não emboçada ainda né Márcia infelizmente não ainda não boa noite Manu boa noite Miguel companheza aí da luta da militância feminista sindical e política me apresentando né eu sou Márcia eu sou da diretoria dos sindicatos jornalistas profissionais do estado e através desse eleita em setembro presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e como a Fábio já destacou porque a gente tem conversado bastante né nunca assim nesses 25 anos o Condim completou em maio 25 anos nunca nesses 25 anos o Condim assistiu uma situação de tamanho desrespeito e descaso da gestão municipal com as políticas das mulheres né é um desrespeito assim que ele ele vem porque existe uma preocupação em no em apostar no enfraquecimento do controle social então ele é um desrespeito assim que eu poderia falar muito mas eu vou pegar dois temas né que estão que nos atingem muito nesse momento o primeiro é a questão da sede o Condim ele ocupa um espaço um cantinho na Unidade de Direitos da Mulher que fica na rua dos Andradas 1643 e é um local assim sem a mínima condição de funcionamento seja porque não tem acessibilidade ou porque os horários são confusos e a gente não se sente à vontade de trabalhar naquele local em função disso em junho do ano passado em conjunto com o Condepa e com os direitos humanos nós solicitamos à prefeitura a transferência para a Casa dos Conselhos fica aqui na João Pessoa e na realidade é um prédio que foi cedido né para a prefeitura para abrigar os conselhos desde lá a gente vai a gente vai de secretaria quando podia né que não existia pandemia a gente ia de secretaria em secretaria e o ofício roda roda e nós não temos resposta dessa nossa demanda isso já faz mais de um ano uma outra questão que nos preocupa bastante é a questão nós tivemos eleição no dia 9 de setembro e no dia 30 de setembro para a plenária e para a executiva imediatamente nós encaminhamos os documentos para a prefeitura para que eles pudessem providenciar a posse desde então a prefeitura não teve um tempo hábil de nos indicar as representantes governamentais eles têm que indicar sete titulares e sete suplentes e não tem essa enquanto isso enquanto essa indicação não ocorre a nominata não é publicada no diário oficial e nós não conseguimos fazer a posse e a gente tenta reuniões com secretários reuniões e a resposta não existe eles não têm a mínima intenção de tocar a respeito a política das mulheres então é isso e só pedindo desculpa que eu tenho vou ter que sair mais cedo que eu vou participar do meu grupo de poemas vai falar na live da Lila então às 19h30 eu saio mas é mais ou menos isso e que o Condim está com a Manu e com o Roseto que bom obrigada boa live em homenagem a Lila merece tudo esse é um bom argumento para sair vai para uma live nossa para a live em homenagem a Lila é a live que eu estou promovendo Manu então agora vamos chamar a Vitória Cabreira Oi gente acho que consegui abrir meu microfone aqui boa noite para todo mundo como a Fábio me apresentou eu me chamo Vitória eu sou presidente agora licenciada da UMESPA que é a União Municipal dos Centros Secundaristas aqui de Porto Alegre e eu também sou pré-candidata aqui da cidade é vereadora e coordeno a Juventude Pátria Livre que é uma das juventudes do PCdoB quero dar boa noite primeiro para a Manu para o Roseto agradecer a oportunidade de a gente estar podendo conversar aqui hoje hoje como foi falado por outras também é o Dia Internacional da Juventude eu acho que não tem como eu não linkar uma coisa com a outra várias vezes quando nós falamos sobre as meninas sobre as mulheres esquecem das meninas jovens nesses discursos pouco se fala sobre as mães jovens por exemplo que nós sabemos que estão passando muita dificuldade agora na pandemia essas dificuldades elas estão se agravando então nós temos conversado com várias meninas que são mães e que não tem já não tinha uma creche a gente sabe que quando passar tudo isso é toda essa história que o Marquesan tenta colocar para a nossa cidade que a gente sabe que é uma história eleitoral não é real e que essas meninas vão continuar com seus filhos sem ter creche e que precisam estudar essas meninas são as mesmas que na hora do estágio sempre são a última da fila para ser contratada já que sempre esquecem muito das meninas ou fingem que esquecem das meninas que são mães então eu queria colocar isso porque a gente vem crescendo as meninas jovens que estão virando mãe aqui na cidade mas as demandas elas não aumentam as demandas não mas as vagas na creche não aumentam e essas meninas acabam sendo esquecidas mas também queria falar sobre a questão da precarização do trabalho porque ao mesmo tempo em que as meninas não são aceitas nos estágios não são aceitas no trabalho essas meninas precisam conseguir trabalhar para se alimentar para alimentar sua família seus irmãos mais novos porque várias vezes nós não somos mães mas nós cuidamos dos nossos irmãos então essas meninas hoje estão indo para os aplicativos que a gente sabe que não são seguros para as gurias então nós temos exemplos de várias meninas aqui em Porto Alegre que estão tendo que subir em cima da sua bike para conseguir entregar comida para sobreviver e ao mesmo tempo não existe segurança na nossa cidade para essas meninas então vi que estavam colocando ali no chat a questão da iluminação as meninas vão trabalhar sem saber se vão voltar vivas para casa porque os meninos vão trabalhar sem saber se vão voltar com o celular se vão voltar com a sua bag mas as meninas tem medo de morrer durante a hora do seu trabalho porque não existe essa segurança então eu queria pautar isso para todas e principalmente para a Manu e para o Rosseto porque a gente precisa debater aonde essas meninas jovens que não conseguem trabalho na nossa cidade estão indo e para isso é muito preocupante para a gente mas em tudo a gente sabe que o Marquesan só cumpriu um serviço para a nossa cidade fez uma cidade como Porto Alegre que é uma cidade tão alegre tão cheia de juventude hoje está uma cidade tão triste então que a gente sabe que retirar o meio passe como ele quis fazer durante três anos quatro anos a sua gestão praticamente isso também seria pior para as meninas então eu queria pautar tudo isso porque eu também acho que é importante que a gente debate mas é isso obrigada obrigada Vitória agora é a Luelen escrita presidenta da UB boa noite boa noite para todas e todos boa noite Manu boa noite Roseto primeiramente saudar esse encontro saudar a nossa diversidade e saudar a unidade das mulheres de Porto Alegre em torno desse projeto Manu que a gente está encarando junto contigo e junto com Roseto que é um projeto de uma cidade inclusiva e que está um projeto da capital da igualdade de gênero no Brasil quando a gente fala uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todo mundo a gente está mais ou menos parafraseando o Rê quando ele fala que o grau de emancipação das mulheres é a medida natural da emancipação geral da humanidade e por isso é tão importante a gente ter um programa de governo emancipatório para as mulheres e o que seria isso na prática é tudo que a gente falou aqui hoje é a creche é a política tanto voltada para geração de renda quanto formação e formação continuada para as jovens mães para as servidoras municipais é a formação continuada para aquelas que estão na linha de frente do combate da violência seja na saúde seja na educação seja na assistência social é os nossos tão sonhados centros de referência nas regiões da cidade para que as mulheres não precisem estar se deslocando para fazer uma denúncia ou para ter um atendimento especializado essas mulheres que já passaram por violência muitas vezes se encontram ainda mais expostas quando buscam auxílio é também a gente pensar hoje eu estou no conselho do estelar nessa conselheira da micro 8 é a gente pensar em política também de aluguel social para essas mulheres e para essas crianças e jovens que sofrem violência doméstica é a gente pensar que um aluguel social custa muito menos colocar na ponta do lápis custa muito menos do que a instituição institucionalização de uma criança ou de uma adolescente controlando o tempo é a gente pensar que o investimento nas mulheres mães e nas famílias sobretudo é um investimento necessário para a cidade porque a gente acaba tendo muito mais custo inclusive lá na ponta na saúde enfim em outras questões do que investindo na educação e na prevenção das violências de gênero então é isso acabou meu tempo beijo gurias obrigada Luelen é agora chamar a Cuca Luciane Congo boa noite boa noite a todos e todas que nos assistem boa noite Manu Roseto eu sou a Luciane Congo a Cuca faz parte do coletivo Cuca Congo uma pré-candidatura coletiva para Porto Alegre ontem nós estivemos juntos pudemos estar perto Manu e Roseto na defesa do mercado público no ato que realizamos muito importante a defesa do mercado público para a população de Porto Alegre e do Brasil para os povos de matriz africana nós temos que seguir nessa luta como sabem eu sou professora da rede municipal estou na escola Afonso Guerreiro Lima sou servidora pública diretora licenciada do sindicato dos municipais e municipais de Porto Alegre nós somos uma categoria de um grande contingente de mulheres Manuela tu sabes você tu as duas principais secretarias saúde e educação nós somos mais de 80% de mulheres e esta questão nunca foi levada em conta pela gestão nós inclusive tivemos por parte da secretaria de educação do município uma restrição as mulheres ida ao médico para pré-natal e acompanhamento de filhos e filhas aos médicos foi uma restrição da secretaria de educação nós sofremos então ao longo desses anos diversos diversas formas de cerceamento e por isso aumentou em grande número especificamente na educação afastamento de servidoras e servidoras do serviço nós como servidoras públicas que estamos em todas em todos os locais da cidade nós percebemos as profundas desigualdades dos territórios a necessidade de uma educação integral inclusiva para grande parte das mulheres nesses territórios onde a escola é muitas vezes o espaço mais importante para atendimento das crianças das comunidades então fortalecer o serviço público é garantir também as mulheres dessa cidade nos diversos territórios numa cidade muito desigual que é a cidade de Porto Alegre já apontada como uma capital desigual entre brancos e negros e falando isso mulheres negras ainda muito mais então é um pouco disso que eu gostaria de trazer nesse momento a importância de fortalecer a educação integral a educação inclusiva na cidade e valorizar o serviço público e as servidoras públicas Obrigada companheira Luciane gostaria de passar então imediatamente a fala para a nossa companheira Ariane Leitão nossa ex e sempre secretária de políticas públicas para as mulheres contigo a palavra querida Tudo bem gurias boa noite estão me ouvindo bem? Se der qualquer problema aí é o Francisco gritando ao fundo tá? Não tranquei a porta aqui Bora lá então boa noite Manu querida Miguel uma saudação muito especial aqui eu queria também justificar a ausência da nossa secretária de mulheres a Michelle que não está legal e vem ajudando muito para construir esses espaços aqui de escuta das mulheres e gurias assim o que eu acho importante que a gente possa colocar como uma prioridade para a gente iniciar uma discussão sobre a questão da política para a mulher em Porto Alegre é fundamental que nós trabalhemos para que a lei Maria da Penha seja cumprida na nossa cidade a estruturação das redes de atendimento das políticas para as mulheres ela se dá especialmente a partir do cumprimento desta lei vocês devem ter visto que nós aproveitamos o aniversário da lei Maria da Penha na sexta-feira passada a Fábio estava conosco uma outra companheira da UBM também a Michelle representando o conselho da mulher e a Marcinha que está aí que é a nossa presidenta a Biga que é a nossa parceira de primeira hora e da Força Tarefa a gente denunciando a questão da ausência de abrigagem para as mulheres e apresentando a alternativa dos aluguéis sociais que a Luele colocava como uma possibilidade vejam que o não cumprimento da lei Maria da Penha faz com que a gente esteja nessa condição caótica em Porto Alegre no Rio Grande do Sul não só do aumento da violência mas especialmente do aumento do feminicídio sobretudo na pandemia então a estruturação da política a partir da aplicação da lei Maria da Penha a partir da valorização e do reforço do centro de referência da mulher de Porto Alegre que está abandonado lembrando que a política para a mulher se estrutura especialmente inicialmente a partir dos centros de referência nós temos um centro de referência que é simbólico e que precisa ser ressignificado é fundamental que a gente reestruture a rede aqui Manuela e Miguel que tenha uma rede de política para as mulheres que dentro desta rede de política para as mulheres a gente possa ter um olhar especial para as mulheres em situação de vulnerabilidade lembrando que nós vamos pegar as mulheres não só a violência sobre os mais diversos aspectos mas que a vulnerabilidade é um plus a mais nessa situação da violência e que nós vamos pegar a cidade extremamente atirada abandonada as mulheres numa situação de muita vulnerabilidade nós vamos precisar trabalhar dentro do centro de referência a partir do centro de referência para fortalecer essa política seja a casa da mulher brasileira como disse a Manuela lembrando que Manuela nós deixamos aqui como secretária de mulheres encaminhado lá o local para a casa da mulher brasileira e a responsabilidade principal era do prefeito que não cumpriu Fortunati depois o Marquesan finalizando especialmente uma responsabilidade municipal também então que a gente possa pensar a política a partir deste espaço do cumprimento da lei Maria da Penha do cumprimento da questão do feminicídio que a gente possa trabalhar para o enfrentamento do feminicídio trabalhando a questão da lei Maria da Penha e essas ações emergenciais a partir da vulnerabilidade aluguéis sociais auxílio emergencial um olhar diferenciado para as mulheres da nossa cidade vai ser muito orgulho poder ter a primeira prefeita e a gente poder estar construindo isso tudo junto aqui conjuntamente com tantas mulheres feministas e militantes oxalá que as deuses nos abençoem e dê tudo certo tá bem até a vitória com a Manu e com o Miguel um beijão boa noite muito obrigada Ariane muito obrigada querida eu gostaria de chamar com a Pera Júlia a Júlia fez uma mensagem justificando que ela teria que sair um pouquinho mais cedo porque ela vai estar numa tarefa de uma live enquanto trabalha Oi companheiras fala minha amada boa noite obrigada pela compreensão sou Ellen eu vou eu sou para quem ainda não me conhece já conheço várias companheiras aqui né meu nome é Júlia sou da executiva municipal do PT de Porto Alegre trabalho com a deputada Maria do Rosário e eu vou estar participando agora às 19h30 de uma live com um companheiro pré-candidato então não tinha como não sair daqui né mas queria dizer que eu estou acompanhando o debate que está maravilhoso muito importante ver essas colocações das diversas perspectivas das mulheres da luta das mulheres e colocar aqui uma saudação em nome da deputada Maria do Rosário para vocês e falar um pouco assim também né como falou a Vitória hoje é o dia da juventude né e a gente precisa muito falar dessa perspectiva também das mulheres jovens né que são muitas delas são mães e a gente precisa ter um um olhar diferenciado para isso que a gente sabe que não tem na nossa cidade a gente também sabe que quando a gente tem um governo como com certeza será o governo da Manu e do Roseto que tem uma mulher à frente a gente sabe que a coisa funciona diferente nas políticas públicas para as mulheres né a gente viu isso muito acontecer com a presidenta Dilma fiquei muito feliz ao ouvir a Manu falando da da casa da mulher brasileira né que foi uma conquista tão importante que começou a ser implementada no Brasil e infelizmente com a saída né com o golpe da presidenta Dilma foi uma das primeiras políticas públicas a ser destruída a gente também conseguiu ver trabalhos incríveis que foram feitos aqui no Rio Grande do Sul quando a gente teve aí o governo Tarso né e a Secretaria de Mulheres então assim inclusive a companheira Ariane tá aqui na reunião então assim eu queria dizer que eu fico muito muito feliz em ver a quantidade de mulheres que estão participando dessa dessa nossa reunião e dessa live hoje porque acreditam e sabem no potencial que uma mulher tem né quando tá à frente assim se colocando à disposição para um cargo como a Manu tá fazendo e não basta ser mulher tem que ser mulher feminista também né vamos obrigada vamos e viemos então assim saber que a gente vai ter tanto a companheira Manu como várias candidaturas aí que a gente já tá sabendo de mulheres concorrendo que vão concorrer e a vereança assim nos deixa muito felizes saber que mesmo quando a gente tá fazendo uma política e que a gente sabe que os nossos partidos né o PT o PC do B acreditam que não seja diretamente direcionado às mulheres a gente tá também contribuindo muito para a redução dessa desigualdade e aí igualmente com a juventude né quando a gente consegue por exemplo é garantir uma qualidade para os pais e mães estarem trabalhando com uma renda legal em casa os filhos não abandonam a escola porque precisam arranjar um dinheiro para estar indo para e não podem ir para a escola precisam arranjar um dinheiro para levar para casa e precisam começar a trabalhar muitos novos abandonando os estudos então assim agradecer a oportunidade Suelen mais uma vez e mais uma vez assim dar os parabéns para todas as companheiras que estão aí à disposição colocando o nome à frente e dizer que podem contar sempre com a mandada a deputada Maria do Rosário e com a gente na executiva do PT Municipal também um abraço abraço Júlia também beijo Júlia quero chamar agora a Malu Barbará nossa presidenta da Força Feminina Colorado está aí com nós pedir inscrição boa noite Malu boa noite Roseto boa noite a todas e todos tudo bem Malu tudo certo sou presidenta da Força Feminina Colorado que é uma torcida organizada composta exclusivamente de mulheres e nós existimos há 11 anos e há 11 anos nós lutamos contra todo tipo de preconceito nós sofremos nas nossas peles principalmente o machismo sofremos assédio sofremos violência né e sempre que possível nós pelo menos fazemos esses machistas e assediadores passarem vergonha então quando um jornalista um técnico um jogador diz alguma coisa que ofenda a nós as mulheres em geral nós sempre emitimos uma nota ou convocamos uma live a última inclusive a companheira Arielle estava presente nós convidamos o René Simões né que falou que o futebol teria que voltar porque as mulheres estavam apanhando em casa porque o futebol não estava acontecendo então nós questionamos bastante isso acredito que tenha que ser feito um trabalho bem forte contra todo tipo de preconceito dentro dos estádios né também pertenço ao movimento no Inter pelo qual eu sou conselheira e do qual eu tenho grande orgulho que se chama o povo do clube que também tem essas mesmas pautas de luta contra o preconceito e semana passada eu estava vindo para casa já estou terminando semana passada eu estava vindo para casa e vi vários torcedores algemados a polícia os colocou com o rosto na calçada porque eles estavam fazendo um protesto um desses torcedores atirou um rojão mas ele foi identificado mas todos passaram pela humilhação então eu peço que também haja um cuidado com essa truculência que nós consigamos ver uma luz no fim do túnel para que os torcedores e as torcedoras parem de apanhar vergonhosamente era isso então boa noite obrigada Malu obrigada que quando eu era conselheira e ia no estádio eu não conhecia as mulheres coloradas organizadas latinas foi muito saudável na vida de conselheira do Inter Malu que bom né Malu que agora tem a companheira Drica que é a próxima inscrita por gentileza companheira Drica com a palavra boa noite companheiras boa noite camaradas sou a Drica faço parte da executiva da juventude do PT de Porto Alegre sou militante da Morte Mundial das Mães do movimento de juventude e da juventude da democracia socialista na perspectiva da juventude de bem que a colocou hoje é o nosso dia a gente está trabalhando bastante num programa se apresentado onde tem que ter a cara da juventude de prolegre para Porto Alegre ser feliz de novo ela tem que ter a cara da juventude também como tem que ter a cara das mulheres dos negros e negras das mulheres indígenas então nessa perspectiva eu vim trazer alguns pontos para elaborar na construção efetivamente que a gente quanto juventude do PT está traçando que relativamente à saúde a gente acredita que nos centros de saúde de bairro que são esferas municipais a gente consiga ter um trabalho de difusão de informação e também de aprimoramento do funcionário de equipe que trabalha no hospital acerca da sensibilidade de tratamento com as mulheres e não só a sensibilidade de tratamento mas também na informação para essas jovens mulheres que por falta de informação e de conhecimento nos bairros sobretudo nos bairros mais pobres não consegue conhecer métodos interceptivos que são baixo risco de saúde ou pulos e que são de fato contraceptivos e assim a gente conseguir mudar a educação dessas mulheres e a educação da comunidade uma coisa que seja mais a área que a gente quer uma responsabilidade social de fato da prefeitura agindo nessas comunidades no contexto da saúde da mulher também a distribuição de aborventes para as mulheres porque muitas mulheres das comunidades muitas mulheres moradoras de rua também não tem acesso a e como se mantém a saúde das mulheres em vulnerabilidade ou das mulheres que não tem os recursos para comprar se não tiver um Estado indo ali para garantir esses direitos básicos de saúde dessas meninas na educação também já se falaram de creches e a gente tem que tentar isso as mulheres jovens que são as mães jovens têm um grande índice de evasão escolar por conta da ineficiência de creches para essas mulheres sobretudo os horários também creches que não atendem as mães jovens e estudantes e trabalhadoras então a gente tentar criar um objeto que abrange as mulheres seria de suma importância para nós jovens um outro aspecto também voltado à saúde é a saúde das mulheres lésbicas visuais nós somos o maior número de evasão em consultas ginecológicas em todo o Brasil isso se dá pelo processo desumorizado que a gente recebe nas crianças e a partir daí a gente tem que criar mecanismos de reciclagem que nós professores temos todas as asas também tem que ter tanto a saúde educação e segurança para melhor tratar para tratar uma necessidade e realmente servir a sociedade que é o que a gente pega e nós da aventura de trabalho a gente dedica nisso tempo companheira das mulheres em questão de vulnerabilidade também trabalhamos num projeto de inserção dos jovens mulheres no contexto da economia solidária é uma economia que caminha contra a ótica autista mas fortalecendo o operativismo o associativismo e a geração horizontal das companheiras e sobretudo as mulheres de situação de vulnerabilidade que não tem como tirar sustento às vezes das famílias então a gente acredita que economicamente e no contexto pequenas coisas a gente não sabe fazer a gente já fez em Tua era a companheira do Sul então só para concluir eu queria agradecer esse espaço que é muito rico e com a Juventude Partido Trabalhador sempre para começar a minha vida logo a gente vai conversando todo mundo e todo mundo com você obrigado e que se gostem de reunião em uma hora de campanha Obrigada Drica um abraço agora a Malu Viana beijo Malu Nossa boa noite a todas e todos saudação Manu a gente se vê por aí em algumas reuniões mas sábado eu não consegui te pegar tu estava com uma outra reunião mas o Miguel representou bonito boa noite Miguel boa noite a todas e todos não vou falar nome porque tem muitas conhecidas né mas eu quero me apresentar algumas não me conhecem eu sou maluviana sou dos anos 90 da cultura hip hop do movimento negro sempre com a UBM sempre com Miguel e com a Manu linha de frente aí para enfrentar o racismo preconceito e discriminação hoje estou pré-candidata né também com as mesmas bandeiras ampliando para a área do serviço social hoje eu sou graduanda de serviço social e moro no bairro da Zona Sul onde é a famosa escola abandonada então quando a Manu fala em zerar o déficit de vagas na educação infantil com certeza o bairro onde eu moro vai ser uma vitória para nós não precisar mais falar da escola abandonada mas sim falar da escola de educação infantil que todas as mães que tem o direito de incluir os seus filhos para estar na escola elas possam ter a vaga então a gente pode estar vendo a importância de uma candidatura como a do Miguel e a da Manu para que a gente possa avançar e uma das coisas que é muito importante dizer a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado a gente vive num estado e vive numa capital e num país onde os jovens infelizmente ainda não têm o direito de andar na rua livre para fazer cultura para ter educação e assistência social e eu me orgulho muito de hoje no dia da juventude ter contribuído para esse estatuto primeiro o Conselho Nacional de Juventude que traçou uma política pública para a juventude nacional e também o Estatuto da Juventude isso aqui são muitas ações onde a gente sabe o quanto é importante e durante muito tempo a gente foi acompanhar mães em cemitério em velórios em função da violência a insegurança pública em Porto Alegre então é muito importante Manu deixando como encaminhamento a retomada de políticas públicas já estou concluindo a retomada de políticas públicas de igualdade racial e das mulheres sempre trabalhando a inclusão a questão do enfrentamento e a vulnerabilidade das mulheres e da sociedade num todo então a gente não pode ter uma Porto Alegre alegre enquanto a gente não combater e não enfrentar o racismo na sua raiz então que nós possamos ter uma Porto Alegre alegre novamente é combatendo e enfrentando o racismo tendo cotas ações afirmativas políticas públicas e reparação em todos os níveis de vulnerabilidade e violência da nossa capital quero agradecer a grande oportunidade beijão Suelen Fabe vocês estão sempre maravilhosas e todas as companheiras e companheiros que estão aí com a gente muito obrigada vamos juntos vencer essa etapa em janeiro nós estaremos com a Gabinetona feminista Miguel e Manu e Malu todo mundo junto obrigada obrigada Malu muito obrigada por estar aqui conosco vou passar imediato então a fala para a nossa companheira Laura Cito Laura com a palavra querida Olá meninas boa noite uma alegria estar aqui nessa plenária tão mobilizada com tanta mulherada de luta queria mandar um abraço aqui para Manu para o Miguel aqui para a nossa secretária Suelen a Márcia Martins que saiu Miziara nossa representante da executiva nacional do PT também está aqui acompanhando nossa reunião Rose Dias a Marcele um prazer sempre escutá-la acho que é um privilégio um momento como a gente vive a gente poder pela primeira vez ter a possibilidade de concretizar esse caminho de eleger uma mulher prefeita de Porto Alegre e uma mulher feminista e acho que no momento como a gente vive hoje na agenda política do Brasil a gente parar para pensar qual é o lugar da mulher na agenda pública que eles tentam nos imputar quando nós olhamos a situação de Porto Alegre do desmonte das políticas para as mulheres que nós acompanhamos não só do governo Marques Amas que já vínhamos acompanhando sobre outro projeto que gerou a cidade na última década nós vemos neste período que nós vivemos uma resposta extremamente que nos ataca de uma forma extremamente perversa diria quando a gente vê a destruição dos nossos direitos e a gente luta pela garantia dos direitos e eles nos respondem com o primeiro danismo com a recuperação da ideia do danismo com a recuperação da ideia do assistencialismo como se isso fosse o suprimento de uma demanda de política pública que nós temos e que se aprofunda com a crise econômica que agora quando ela encontra uma profunda crise sanitária e essa é a resposta que esse projeto tem a dar e tem dado para a nossa cidade para as nossas mulheres e para o povo de periferia da nossa cidade então olhar uma concepção de desenvolvimento urbano de desenvolvimento de Porto Alegre pela ótica das mulheres se faz fundamental a gente pensar sobre esse novo normal que se forma a partir do momento que nós vivemos de precarização da nossa cidadania esse é um novo normal que eles tentam nos colocar e por isso que eu fiquei feliz aqui fui ouvindo aqui anotando várias questões que foram aparecendo no que tem dia a autonomia das mulheres o que vai ser a retomada desse período do pós-pandemia da nossa inserção no mercado de trabalho do enfrentamento de uma agenda de enfrentamento a violência contra as mulheres quando a gente olha aquele terreno onde seria a casa da mulher brasileira cheia de capim na zona norte quando nós olhamos a falta de abrigagem para as nossas mulheres vítimas de violência quando a gente vê a condição do debate público na nossa cidade de avançar na legislação que passa acho que a Ariane contou perfeitamente que passa o cumprimento da lei Maria da Penha exato né hoje dia mundial da juventude eu ainda acrescento mais um tema que ele ele é de saúde pública também que é o tema da gravidez precoce né em Porto Alegre 18% dos nascimentos eles são de jovens entre 10 e 19 anos então tem uma gama de questões a conseguirmos tratar e eu acho que retomar as políticas para as mulheres nós retomarmos a garantia de direitos é um espaço estratégico na retomada democrática do nosso país e obviamente no que tende a uma outra condição na qualidade de vida da população de Porto Alegre especialmente obviamente também do seu desenvolvimento né sob uma nova ótica então queria saudar o espaço a nossa construção aqui dizer que a nossa plenária está muito linda eu tenho certeza aí com o Manu o Rosseto nós vamos pavimentar um novo ciclo para a nossa cidade também em defesa das nossas vidas né obrigada Laura agora Maria do Carmo por favor Maria boa noite companheira boa noite Manu boa noite o Rosseto eu fiquei a tarde com a Ariane conversando e tentando aqui dar uma formada no documento e nós coletivo de mulheres do PT vamos estar entrando aí de contribuição para o programa então não não é à toa que a gente trabalhou com muita coisa eu coloquei o Centro Estadual de Reservência da Mulher quando a Ariane era secretária e a partir desse lugar que eu quero continuar de onde ela parou né a minha fala vai continuar exatamente de onde ela parou assim a Ariane falou da significação que a gente tem que dar para o Centro de Atendimento para o CRAM né Márcia Calisto e eu digo isso pensando quando pensamos nós estávamos pensando na Casa da Mulher Brasileira assim Manu mas a gente está pensando antes inclusive a gente estava pensando nos primeiros momentos quando a gente no projeto que deu naquele que desabriu no projeto da Dilma da Casa da Mulher Brasileira que era um projeto que a gente falava lá nos anos 90 da Casa da Mulher Trabalhadora porque Casa da Mulher Trabalhadora seria e para nós uma casa neste momento é um espaço de acolhimento de cuidado muito fundamental que a gente pense no cuidado como central da política para as mulheres e a gente tem que entrar na prefeitura retomando o entendimento do centro de referência retomando a rede de acolhimento chamando todos os parceiros mas também tem que entrar já no primeiro dia se preocupando com o cuidado e pensando em estabelecer uma política que possa estabelecer uma política já não uma política transbórea de nossa gestão para isso é fundamental que a gente pense em um conselho gestor já para dentro desse espaço um conselho gestor que seja parceiro do Condim que seja parceiro dos movimentos feministas que seja parceiro e que tenha integrantes diversas modalidades de apia do pessoal da educação do pessoal da educação de todo mundo que desculpa todas mulheres maravilhosas como aqui que a Manu chama para dentro do debate que isso é muito teu com certeza de chamada da diversidade para dentro do nosso debate é mérito teu é mérito da tua trajetória nos últimos tempos é mérito da tua trajetória enquanto candidata à vice do Haddad e isso a gente pode trazer para dentro de uma casa que a gente tenha círculos de autocuidado onde a gente tenha construção de facilitadoras para estar levando o que a gente proposta na casa para os centros regionais que eu tenho certeza de ser retomados a gente pode fazer um 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 pensou no espaço que considere as todas as redes escritárias estão aí pensou no espaço que considere atendimentos e medidas que podem ser mediados hoje não só no telefone como a gente tinha quando a gente construiu o CRM né a gente tinha o telefone e a gente fazia o telefone hoje a gente pode tentar conseguir fazer alguns atendimentos online mas a gente precisa ir onde as mulheres estão então fazer um volante fazer ciclo de facilitador fazer isso que o cuidado comunitário e objetivo as companheiras da América Latina estão ensinando então para quem quiser saber mais sobre isso procura a casa das artistas em Açúcar procura a experiência das nossas companheiras aqui em Rosário na Argentina tem várias experiências pela América Latina inclusive no Brasil tem a a Cantra no Rio de Janeiro tem muitas casas que tem nos trazer essa nova essa ideia de que o atendimento a mulher em situação de violência não precisa se resumir a pensar somente cinco violências e atendimento na delegacia a gente pode muito mais a gente tem um grupo aqui que pode mais e todas nós vamos conseguir muito mais obrigada beijo excelente Maria agora vamos chamar a Virgínia por favor Virgínia sentindo beijo boa noite boa noite a todas eu não sei se eu conheço todas eu sou Virgínia sou professora da Universidade Federal sou atualmente presidente da Benfo e eu prometi hoje que eu não ia falar de parto eu ia falar do fortalecimento do SUS mas eu recebi uma notícia agora que eu estou apavorada na Assembleia Legislativa do Estado mas já vou falar para vocês Manu e Rosseto nós precisamos fortalecer o SUS eu venho trabalhando isso dentro da Universidade para na defesa de eleições para reitor para vice-reitora para diretores de unidades que candidatos que não defendam educação de qualidade pública e o SUS não terão meu voto e não terão meu apoio o que eu queria falar para vocês na defesa das mulheres é reforçar a questão do SUS nas unidades básicas o governo marquesan fechou várias unidades de saúde e a porta de entrada geralmente são nas unidades de saúde então que políticas nós vamos trabalhar tanto com os profissionais de saúde quanto com o público que vem nos buscar nas unidades de saúde capacitar a rede básica para atender as mulheres com pré-natal digno porque reforçando um pré-natal digno o conhecimento leva elas a busca de um parto humanizado e de um parto saudável a questão da precaução da violência e dos direitos sexuais e reprodutivos que a gente precisa avançar nessa história e também para a gente não esquecer a questão do aborto legal a caça das mulheres eu achei fantástico eu já me coloco como voluntária para trabalhar para ter alunos da academia numa casa como essa me coloco voluntariamente mas o que eu quero trazer para vocês que eu recebi eu recebi só para encerrar que foi protocolado um projeto da questão do parto seguro e a Manu sabe na lei da violência obstétrica o Valdeciro também tem uma lei dessas e agora o Tiago Duarte por uma encomenda do sindicato médico apresenta um projeto do parto seguro o mesmo projeto que Pelotas tentou apresentar eu participei de uma audiência pública lá e ele foi reformulado mas é um projeto totalmente voltado para o trabalho médico que desconhece fala muito em OMS e evidências científicas mas vão completamente ao encontro do que se fala quanto a profissionais e quanto práticas humanizadoras na atenção à saúde então assim basta uma crise como diz a Simone nossa amiga para cortar nossos direitos e continuar com isso passa boiada como diz o nosso ministro e aqui passam outras coisas também então assim a gente tem que estar sempre de olho e tem que estar sempre relutando estou conversando com o assessor aqui do Valdecir para a gente poder abrir uma audiência pública na Assembleia Legislativa e tentar rebater isso daí tá mas assim contem comigo e nessa casa aí eu quero levar alunos lá para trabalhar vamos ganhar essa obrigada e vocês Virginia o que tiveram meio do caminho desculpa Suelen o que tiveram meio do caminho do que a gente possa ajudar com relação ao projeto na Assembleia prende o grito né eu acho que nós vamos precisar né que tá bem complicado é certo então meninas as próximas inscritas já para ficarem atentas é a companheira Misiara Oliveira depois da Cris Medeiros e Luciane Almeida este trio então encerra nosso debate depois a gente vai ouvir os nossos companheiros e companheiras Misiara com a palavra querida bem boa noite a todas né quero cumprimentar muito especialmente aqui a Manu nossa candidata a prefeita nossa representação né das mulheres feminista de lutas né essa expressão tão importante que também nos representou na campanha aí em 2018 agora com esse desafio de transformar a capital dos gaúchos numa capital também de referência para as mulheres né cumprimentar o Rosseto meu companheiro Miguel aí de tantas lutas né que nos representa aí na chapa representa o PT o meu partido a nossa presidenta Maria Celeste a presidenta do PT as companheiras de luta aí a Suelen a Fábio a Silvana né a Márcia a Karen Lose as nossas candidatas né do PT e a Vereadoras eu identifiquei algumas aqui a Anne Moraes a minha companheira Laura Cito a Maristela Mapei que estava aqui conosco a Cris Medeiros a Carla a Anne né enfim cumprimentar cada liderança aqui cada uma né que ajuda a construir esta esta ideia este projeto de uma cidade mais generosa mais inclusiva eu queria dizer da importância né de nós trabalharmos então essa cidade inclusiva a partir de uma ideia de desenvolvimento que parte dessa perspectiva mesmo das mulheres eu acho que este será um grande diferencial Manu e você porque pensar políticas públicas né de certa forma os nossos governos democráticos e populares avançaram e pensaram políticas públicas para as mulheres mas pensar uma ideia de desenvolvimento né uma ideia de uma outra relação da cidade com a sua população a partir da perspectiva das mulheres eu acho que isto é o elemento mais inovador e pra mim no pós-pandemia o que que estrutura pensar um desenvolvimento né a partir da perspectiva das mulheres é pensar uma outra relação com o meio ambiente na cidade é pensar né formas de autonomia financeira com uma questão da renda básica mas também de investimento de frentes de trabalho de microcrédito nos próprios para investimentos empreendimentos nos próprios territórios porque isso é muito importante para as mulheres estarem né com autonomia financeira e estarem com as suas atividades laborais mais próximo das suas residências né eu acho que isso é fundamental é pensar a segurança e o enfrentamento da violência e isso passa por repensar o transporte repensar as condições de iluminação pública de pavimentação os espaços coletivos né nos nossos territórios onde nós podemos ter essa socialização e também passa por essa educação inclusiva e acolhedora para concluir né acho foi importante esse compromisso que a Manuela afirmou mas eu queria destacar uma ideia que a Laura até apresentou como projeto de lei na Câmara que era a ideia do acolhimento dos filhos das crianças filhas dos estudantes né que dialogando um pouco com a companheira que falou aqui da UMESPA pensar também nas nossas mães jovens que muitas vezes são impedidas de estudar porque não conseguem seguir os seus estudos porque não tem onde deixar os filhos né e pensar então para além da educação infantil de uma política de creches pensar em espaços de acolhimento para essas crianças filhas dos estudantes das nossas escolas que frequentam a EJA porque o fluxo tradicional já os expulsou daquele aquilo que é considerado normal então para fechar mesmo o tema da violência eu acho que a Ariane já apresentou muito bem acho que esse elemento também é estratégico então uma boa luta para todas acho que essa construção está muito linda e vamos a vitória só vitórias vitórias e vitórias para as mulheres e para todos nesta cidade que é a nossa capital obrigada Mise então passo de imediato para nossa conselheira tutelar e companheira Cris Medeiros Cris com a palavra querida boa noite muito obrigada Sueli minha presidenta minha secretária da Secretaria de Mulheres do Estado do Partido dos Trabalhadores boa noite Manuela nossa futura prefeita Rosseto boa noite todas as companheiras aqui presentes todas as falas obviamente me contemplam então não vou ser repetitiva só reforçar a questão e a Manuela já tem falado muito disso que a política para as mulheres ela está diretamente relacionada a política para criança e adolescente que está desmontada como todas as políticas sociais então a gente precisa ter um olhar especial para esses dois universos porque eles andam juntos crianças e adolescentes juventude como bem falou a Júlia hoje dia internacional da juventude a gente precisa dar atenção especial para a nossa gurizada os nossos adolescentes de periferia não estão sequer completando o ensino fundamental isso é um dado muito preocupante muitas adolescentes e muitos adolescentes não completam então o ensino fundamental a questão do enfrentamento ao racismo que tem que estar em todos os eixos a gente não pode pensar no feminismo sem o combate sem o enfrentamento ao racismo então garantir lugar garantir espaço para as mulheres pretas e isso é no legislativo é no executivo nós termos cuidado Manuela e Rosseto no momento da escolha do quadro da prefeitura muito cuidado com as pessoas que vão trabalhar nas periferias com essas pessoas que vão ter a responsabilidade do atendimento a essa população porque é uma pessoa é uma população judiada é uma população em sofrimento que precisa de atenção e que precisa de respeito precisamos de qualidade de vida Manuela e Rosseto tem um trabalho grande porque Marquesan vai deixar a prefeitura destruída vai deixar a cidade destruída então a gente tem muito trabalho mas tenho certeza que nós mulheres vamos tomar conta da Câmara de Vereadores estou acreditando nisso estamos com um time muito bom na concorrência e é isso aí continuemos muito obrigada pela oportunidade mais uma vez obrigada companheira Cris que falou antes da conclusão do seu tempo agradeço imensamente passamos então de imediato a palavra para a companheira Luciane Almeida depois a Fábio assume as picapes isso aí está aparecendo aqui e aí então companheiras é isso aí quero em nome dessa minha mais velha santa dizer que a gente está aqui Manuela né mãe como é que é aí não pode falar ela disse Manu ela disse eu sou Manuela eu sou Manuela obrigada que linda e Manu um abraço aí a vocês companheiras uma baita plenária e a gente está aqui acompanhando mas está também dizendo né e trazendo essa manifestação do quanto que as nossas mais velhas precisam ser cuidadas por essa por esse poder público municipal e que não são as mais velhas e os mais velhos né e e também a questão da habitação Manuela é importante assim o nosso lugar o nosso espaço de ser mulher e também na nossa casa e a política de habitação a regularização fundiária atinge principalmente as mulheres nós precisamos dos espaços para morar e para criar os nossos filhos então são duas políticas importantes e que nós temos que estar muito atentas a elas a elas porque as mulheres mais velhas são as mais empobrecidas e carregam às vezes toda a sua família né com a sua pensão elas carregam toda a sua família então o quanto que a gente tem que ter esse cuidado atento da prefeitura também das políticas públicas para as mulheres nesse sentido e também eu acredito que essa questão da habitação nós entregamos agora há pouco tempo 1080 apartamentos a maioria de mulheres chefe de família num programa do Minha Casa Minha Vida Identidades que esse bolso lixo terminou e eu nunca vou me esquecer Manuela tu no Roda Viva tu me representou muito naquele dia porque enquanto todo mundo batia Lula tu foi lá e defendeu Lula enquanto todo mundo batia nas nossas políticas que nós estávamos implementando enquanto governo federal tu foi lá e nos defendeu e isso era uma posição de mulher de esquerda como é nossa aqui de todas as mulheres que estão aqui nessa cenária então nós vamos a luta não vai ser fácil o Marquesa está na tua pegada nós sabemos disso mas nós vamos aí na linha de frente para te defender e aí defender o nosso projeto que não é um projeto pessoal da Magal nem do projeto é um projeto das mulheres de Porto Alegre uma boa noite galera que linda Lu chegou emocionou a gente aqui é isso a gente tem que cuidar das gerações que nos antecedem com carinho e ouvir todas vocês aqui obrigada nos representam a gente já vem construindo esse projeto Manu você está ficando tão bonita as nossas propostas que a gente está colocando no papel acredito que na próxima semana a gente já tenta com a equipe do programa para passar tudo isso essa proposta de ter esses serviços esse acolhimento o combate à violência a cidadania a busca da autonomia tudo junto no mesmo espaço para a gente construir a vida melhor para as mulheres nessa cidade essa questão também dos direitos sexuais e reprodutivos a Virginia não percebia que se falou de transformar o hospital Parque de Lei um grande centro de referência de direitos sexuais e reprodutivos que está na nossa proposta também são muitas coisas muito legais que a gente tem para apresentar obrigada por vocês terem nos escutado até aqui nós vamos seguir cada vez mais fortalecidas com esse grande comitê de mulheres que tem uma tarefa enorme de levar vocês até a posse que a gente vai vencer essa eleição e vamos conseguir também estruturar e dar força para esse governo para essa gestão na Câmara de Vereadores vocês viram que a potência é das nossas candidatas a vereadoras e a gente vai ter uma grande bancada feminista na Câmara com certeza com certeza então passar a palavra para o Roseto para a gente ouvir um pouquinho para ele encerrar e pedir depois para a Manu obrigado muito rápido o Fabi viu que acho que foi a Manuela que anunciou essa reunião como muito bonita e a minha impressão é que ela foi mais bonita do que a gente poderia imaginar e a última fala da Luciana foi uma fala tão emocionante com a tua mãe presente com um gesto de carinho de respeito com as mulheres idosas as mães de todos nós as avós eu acho isso tão bonito eu acho que deixa eu fazer só estou vendo a Silvana aqui Silvana queria te cumprimentar viu Silvana nos encontramos e é importante a Silvana foi vice do Raul numa disputa pesada teve um desempenho muito bonito parabéns viu Silvana que bom te ver carregar de energia aí com a gente e dizer isso só eu acho que a gente está muito feliz dessa aliança eu confesso a minha alegria de ser vice da Manuela e acho que essa é uma pauta definitiva para Porto Alegre para o Brasil para o mundo este padrão de violência que esse período do capitalismo fascista destruidor das democracias dos direitos a violência da exclusão de classe de gênero de raça é algo assustador mas ele encontra resistência encontra luta não encontra resignação a presença de vocês aqui tem uma presença extraordinária tem luta tem história tem indicação tem aprendizado tem saber tem norte tem oriente quer dizer tem futuro eu acho que as palavras que a Manuela fala falam por todos nós e eu vou só trazer mais uma vez Manuela Gurias eu acho de uma violência tamanha que nós temos que gravar isso eu não sei como é que a imprensa vai cobrir esse ato vergonhoso do Marquesan terminando seu mandato encerrando anunciar duas mil vagas para a escola infantil a Manuela falou eu quero repetir vocês conseguem imaginar o sujeito ficou três anos e oito meses numa prefeitura com Porto Alegre e retirou duzentas e vinte uma crianças de zero a três anos da creche pública esse cara tirou duzentos e vinte uma crianças isso dá conta da violência desse projeto dessa turma enfim contra tudo e contra todos contra a periferia contra as crianças a violência das mulheres e etc eu quero na verdade essa reunião foi um grande uma fala muito forte e Manuela vai liderar isso todos os nossos partidos as candidatas os candidatos as candidatas em especial mas eu acho que nós assumimos esse compromisso de que esta fala esta agenda feminista ela vá para dentro da campanha com a força da Manuela com a minha voz que represento isso com a voz de todos nós essa é uma fala que tem que ir para o debate político nesta campanha esta é uma fala que tem que disputar o seu espaço e a Manuela vai fazer isso e todos nós na agenda do debate cultural do debate dos valores do debate da política nestes meses que nos aproximam da data eleitoral não será um debate afastado da mesa de discussões ele vem em definitivo com a força que merece para dentro da nossa agenda e a democracia radical que a Silvana falou é essa democracia que nós queremos a democracia radical é a democracia da igualdade radical essa é a democracia radical que nós queremos portanto eu saio daqui com uma energia enorme animada entusiasmada nós vamos ganhar essa eleição vamos trabalhar muito nunca foi fácil nunca foi fácil nunca foi fácil mas nós estamos preparados nos preparando para um grande combate o combate da liberdade da igualdade da não violência do direito dessa cidade de ser alegre de toda a cidade ser alegre de todos nós sermos alegres não existe alguém disse isso aí isso por aí não existe uma Porto Alegre alegre sem que a alegria seja de todas e de todos brancos e negros homens e mulheres jovens e idosos do centro da periferia e nós temos um compromisso de eliminar esta exclusão e essa violência parabéns viu gente parabéns eu acho que foi uma super reunião que nos anima e nos convoca a luta pela emancipação a luta pela liberdade ao bom combate um abraço a todos vocês viu estamos juntos bora obrigada Miguel só gostaria de trazer dois elementos antes de passar para a nossa companheira Anauela o primeiro que lá no nosso chat está o link do nosso grupo do WhatsApp para quem não está e para quem já está que possa também passar para outras companheiras outras camaradas isso é importante a segunda questão que eu gostaria de deixar registrada é que a nossa é que a nossa construção a nossa mediação seria feita pela nossa companheira Michele Sandri que é a nossa secretária municipal de mulheres do PT de Porto Alegre mas a Michele está enfim está de digamos assim de resguardo ela está com alguns sintomas de gripe esperamos nós que seja somente uma gripe então plena recuperação para a companheira a Michele então ela me passou a tarefa e como eu sou bem centralizada estou aqui e fiquei bem nervosa inicialmente porque a gente está mais na retaguarda de todos os espaços então agradeço imensamente a Fábio também pela condução pela construção coletiva obrigada Camarada Manoela nossa futura prefeita que vamos ocupar o passo municipal no dia 1º de janeiro numa festa democrática feminista antirracista antihomofóbica ocupando esse espaço que aqui é do povo de Porto Alegre companheira e camarada com a palavra querida obrigada Sueli foi muito bem a gente está na retaguarda está na vanguarda está onde estiver que está é assim que a gente é a gente se vira nos 30 eu quero abraçar a tia Fábia todas vocês que falaram estamos ouvindo vocês eu queria nesse final eu fico vendo sempre várias de vocês sentadas com a companheira Luciane com a mãe eu vi a Ariane com Francisco enfim todas nós atravessadas pelas nossas vidas eu também estou conversando com vocês aqui ouvindo o finalzinho do dia da Laura porque também aqui em casa disciplina é pega nove horas são as duas para a cama as duas somos nós duas não é só ela e estava pensando como tem sido estranho esse período todo do isolamento porque a gente está todo mundo muito distante um do outro e eu vi vocês quando a Marcela entrou fiquei até emocionada porque a gente vai se vendo fica tempo sem se ver uns a gente está encontrando em todos os encontros ou em vários encontros mas ao mesmo tempo nos colocou mais perto um do outro em algumas dimensões provavelmente a Ariane não estivesse com Francisco se a gente estivesse em uma plenária nessa noite fria provavelmente ela não ia querer tirar ele para a rua ou estivesse e a gente estaria tudo junto com os nossos filhos brincando num canto enfim mudou tudo esse isolamento mudou tudo mas o que eu queria registrar é que apesar de todas essas mudanças acho que esse encontro foi extraordinário porque nós conseguimos ouvir uma parte ninguém aqui tem a pretensão de conseguir com toda dificuldade da tecnologia ouvir o conjunto das mulheres mas uma parte bem diversa do que são as mulheres da nossa cidade das mulheres negras das comunidades que querem parar de enterrar os seus filhos quando a Miziara falou Bruninha da ideia das jovens mães do projeto apresentado para a Laura eu me lembrei em 2005 nós apresentamos um projeto na Câmara que reservava uma parte das vagas nas creches nas escolas de educação infantil para jovens que precisassem estudar compreendendo que então elas tinham dois limitadores o trabalho para sustentar os filhos como conjunto das mulheres mas a necessidade que essa deveria ser uma política tocada pelo governo né Miguel se essa jovem pode evadir da escola é a gente que tem que proteger e tentar fazer com que ela não evada então acho que nós temos sonhos que vão atravessando atravessaram aí as últimas quase duas décadas em que as mulheres são invisibilizadas nas políticas públicas ou são colocadas como enfeite né como se a gente estivesse aí para compor uma imagem né para compor uma imagem para enfim para significar uma parte de uma imagem e não o todo né nós somos parte importante da imagem da cidade não somos não somos parte da imagem de ninguém né somos parte expressiva dos que constroem a nossa cidade e eu queria terminar para vocês dizendo duas coisas tem várias contribuições importantes eu fiquei muito reflexiva mas eu queria terminar chega essa hora eu e o Miguel já estamos com a minha avó diria com o farol baixo assim né porque o dia inteiro desde muito cedo eu hoje de manhã você sabe que eu sou desaforada né gente eu estou calma mas vocês todos me conhecem de muitos carnavais a Virgínia chegou a balançar a cabeça assim com sim e o eu tinha que fazer uma reunião o Miguel e a pessoa começou a me enrolar com o horário me enrolar com o horário aí é a segunda vez que acontece isso essa semana minha fama está indo longe a pessoa me dizer assim entre seis e meia e nove da manhã eu estou livre e eu acho que a pessoa achou que eu ia dizer assim é muito cedo e eu respondi está excelente porque o único horário que eu tenho livre no dia inteiro é justamente esse das sete um amigo nosso que a gente estava trocando mensagem agora que eu pedi para que liguei de novo amanhã então eu estou desde as sete em reunião mas apesar de estar com o farol já assim baixo eu queria que vocês saíssem daqui com uma convicção ou duas a primeira é de que nós vamos ganhar a eleição e a segunda é de que nós ganharemos a eleição justamente porque a nossa candidatura é aquela que sabe que enfrentar os problemas das mulheres é enfrentar os problemas da cidade não existe nenhuma contradição entre isso aliás ao contrário se nós viveremos um ciclo em que os cuidados a proteção social serão ainda mais importantes do que já eram é impossível pensar cuidados e proteção social sem pensar em quem durante o último período histórico inteiro cuidou e protegeu profissionalmente e não profissionalmente né quando nós falamos de cuidados na nossa sociedade nós estamos falando do trabalho remunerado das educadoras estamos falando do trabalho remunerado das profissionais de saúde estamos falando do trabalho remunerado das profissionais da assistência mas também estamos falando do trabalho invisibilizado e não remunerado de outras mulheres que é tão mais trabalho quanto menos políticas públicas existem nós sabemos que quando fecham o posto de saúde não são punidos igualmente mulheres e homens porque aqueles que se deslocam para marcar as consultas carregando os filhos ou as mães idosas ou as sogras idosas são as mulheres nós sabemos que quando falta vaga na creche não são punidos igualmente todos na comunidade as mulheres são as que evadem do mercado de trabalho portanto se nós queremos uma cidade em que a dimensão dos cuidados e da proteção esteja em primeiro lugar para que todos vivam com dignidade para que não falte comida na mesa de ninguém para que todos possam ser porque o que é ser uma cidade alegre a gente não tem como garantir que as pessoas tenham bons relacionamentos não tem como garantir que as pessoas sintam-se felizes olhando a natureza o papel do poder público é garantir as condições materiais para que essa felicidade venha o que é condição material é a consulta é a vaga na escola é o poder andar na rua é o andar no ônibus e não ser assediada isso aliviar aquilo que já é imensamente grande que é viver é fazer com que a vida não seja tão difícil então se nós queremos colocar no centro essa dimensão dos cuidados nós precisamos colocar no centro a pauta das mulheres por isso que eu comecei dizendo que era uma reunião que nós queríamos encaixotar para desencaixotar sim a pauta da violência da segurança é uma pauta fundamental porque as nossas vidas não valem menos mas nós não somos só a violência tem aquela música que o Emicida gravou regravando Belchior em que a minha querida amiga Maju e o Pablo Vittar falam permita que eu fale e não as minhas cicatrizes nós somos as nossas cicatrizes mas eles não nos derrotaram nós não somos apenas as nossas cicatrizes nós somos a força a coragem nós somos aqueles que cuidam nós somos aquelas que se viram nos 30 e conseguem cuidar e conjugar com os cuidados a própria vida e o espaço para viver a própria vida apesar de tanta invisibilidade então para mim foi uma noite muito feliz eu sou muito feliz de caminhar com o Roseto eu brinco que se tem uma turma que fez o dever de casa desde a década de 80 é a turma do Miguel Porto Alegre teve uma vereadora lá atrás chamada Helena Bonumar que as mais jovens conhecem só de ouvir falar teve outras mulheres feministas como a Helena Silvana que vieram lá de trás nós mulheres feministas eu já não sou das mais jovens vocês bem jovens agora vocês que são bem jovens que não é o meu caso precisam saber que muita gente veio antes muita gente veio antes de nós muitas mulheres negras que lutaram para poder viver nessa cidade muitas mulheres como a Jussara que lutaram e ocuparam espaço lá atrás quando sequer nós tínhamos espaços como esses para nos encontrar então para mim foi muito bonito esse encontro de mulheres diferentes eu vi enfim vi gente de tudo que é jeito o Isabel tu apareceu agora aqui para mim Isabel olha que coisa boa que eu fui mudando e apareceu mais gente ainda a Camila está com a filha o tempo inteiro fiquei com ciúme porque a minha já não me quer foi lá para cima andar de skate ela achou mais legal andar de skate porque era minha filha né Silvana não achou legal ficar aqui fazendo carinho então eu quero dar um abraço muito grande você dizer que eu fiquei muito feliz muito cheia de energia assim porque nesse último período eu já falei três vezes que eu vou terminar mas vou terminar mesmo dizendo isso existiu algo diferente no nosso país né o nosso país foi marcado por uma ofensiva muito grande como o Miguel disse das forças conservadoras do que representam o bolsonarismo a política do estado mínimo as políticas de austeridade mas isso não passou em colme né existiu uma reação muito gritante e se essa reação existiu ela foi marcadamente a reação das mulheres e dos homens das mulheres negras e negros né quem reagiu quem foi para a rua quem disse mais forte e com mais gente ele não né quem se organizou quem se emancipou quem tomou consciência de 2016 para cá fomos sobretudo nós mulheres né foi porque nós vimos a violência e o ódio que eles podem sentir da gente mas foi também porque nós fomos as primeiras desempregadas né as primeiras a ver vermos a escola fechada eu enquanto falava com vocês falava que por escrito com a deputada Sofia mil mulheres demitidas Miguel serão das nossas escolas as terceirizadas quem são quem são as terceirizadas que cozinham e que limpam as escolas Fábio são as mulheres né então as mulheres foram para a rua por consciência da violência do projeto e foram para a rua por sentirem os efeitos do estado mínimo e somos nós as mulheres que construiremos de novo né uma cidade mais justa e mais humana mais humana para que todos vivam se é em cima de nós que eles olham né e projetam o estado da indiferença e da violência seremos nós né que semearemos esperança e colheremos dias melhores juntas na nossa cidade foi muito bonito encontrar vocês muito bonito encontrar tantas trajetórias diferentes né de mulheres que lutam algumas há mais tempo outras juntas comigo outras que vieram depois de mim e saber que juntas nós faremos a diferença na eleição eles eles dizem né eles querem que a gente se esconda e quanto mais eles querem que a gente se esconda mais a gente aparece porque a gente é assim né a gente é forte que nem a flor que brota no asfalto ninguém entende direito como é que sai daquele buraquinho mas é daquele buraquinho sai sai com toda a potência e toda a força da natureza um beijo bem grande gurias fiquem com Deus fiquem bem se cuidem se cuidem muito nesse próximo período e vamos à vitória né Miguel bora Manu Manu a nossa parte com garra força e fé sim com garra força e fé buscamos nosso espaço trilhamos o futuro seja aqui desse lado ou do outro lado do muro escute o que eu digo e faça o que eu faço tem certas horas você tem que ser mulher de aço se o bicho pega às vezes fica embaçado seja a bola da vez mãe de seu recado outro mundo é possível claro seja sensata a mulher só quer dar vida é ser respeitada somos mulheres guerreiras guerreiras de atitude atitude o bastante pra fazer que as coisas mudem eu quero Manuela Dávila e quero Miguel Rosseto e quero uma Porto Alegre muito mais alegre pra todos e todas porto-alegrenses vamos em frente grande beijo vamos 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 com a Malu com a Manu muito plenária parabéns